E em entrevista ao canal Encarada do Coutinho, Francisco Trinaldo Massaranduba, recentemente desligado do UFC, disse estar feliz aí com o seu desligamento. Isso porque ele disse que é movido a desafios e que seu ciclo no Ultimate já havia se encerrado. Ele quer novos desafios. Quando perguntado se tem alguma organização em mente, ele falou que não está pensando em nada, que quer apenas lutar. E aí galera, o que vocês pensam disso? Onde gostariam de ver aí o Massaranduba? Bellator, PFL, One Championship, Ryzen? Onde vocês acham aí que o Massaranduba se encaixa melhor? Bom, eu na minha opinião colocaria aí como melhor opção para o brasileiro uma PFL. Porque ganhando ali o GP, ele consegue ganhar aquela bolsa maravilhosa de um milhão de dólares. E cá para nós, o Francisco Trinaldo, ele tem condições de fazer essa última corrida aí e ganhar o título da PFL mais essa bagatela. E o que é que vocês pensam? Pensam como eu? Concordo comigo? Discordo? Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentários. Se inscrever, se ainda não for inscrito, vai deixando o like aí. Se gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.